Bom dia a todos que acompanham o nosso canal do Seminário São José. Hoje vamos falar sobre a Semana Santa. Alguns se perguntam, os horários, dias e hospedagem, como vamos proceder com isso. Faremos a Semana Santa como de costume, independentemente dessa falsa pandemia, nós vamos seguir. Aqui, graças a Deus, nós estamos no interior, no campo, não vivemos na cidade. Então aqui no campo, essa bagunça, essa confusão, graças a Deus, não existe. Então vamos dar continuidade normalmente. Independentemente se São Paulo vai fechar ou não, se vai ter lockdown ou não, nós seguiremos com a Capela Berta e o funcionamento normal. Salvo se me prenderem ou me matarem, aí não vai ter... Quer dizer, pode até acontecer porque temos um outro padre aqui também, né? Então se matar todo mundo, prender todo mundo, aí não vai ter nada, né? Mas em tese nós não seguimos essas coisas, essas modas aí, né? De fechar a igreja, de vacinação, de todas essas coisas aí, que são coisas da nova ordem mundial e do anticristo. Então não vamos fechar as nossas igrejas, como de costume, haverá a Semana Santa tradicional, segundo as normas estabelecidas pelo Papa São Pio X. Então vai ter o Domingo de Ramos normalmente, com missas às 10 horas da manhã, bênção dos Ramos e procissão. Depois missa cantada e também com o canto da paixão, segundo São Mateus. Haverá vésperas também, às 17h30. Isso para o Domingo de Ramos. O Domingo que precede a Semana Maior ou a Semana Santa. Então em tese, as pessoas trabalham e ficam livres na quinta-feira normalmente, né? Então quinta-feira haverá o ofício de trevas às 8 horas da manhã e às 18 horas a missa cantada, a missa do mandato, né? Ou em cena domini, né? Então missa cantada, procissão ao monumento, transladação do Santíssimo, depois desnudação do altar e lavatório dos pés, mais seguida de adoração noturna. Adoração no monumento. Então tudo isso na quinta-feira santa que começa a partir das 18 horas. Na descrição do vídeo vamos pôr todos os horários da Semana Santa, só estou comentando aqui rapidamente. Depois, sexta-feira santa, jejum e abstinência, 8 horas da manhã o ofício de trevas, depois às 15 horas via sacra e às 17 horas, então haverá o canto da paixão, segundo São João, a adoração da cruz e missa dos pré-santificados. São as 17 horas, então durante o dia haverá o ofício de trevas, depois via sacra, terminando com a missa do pré-santificado. Sábado, na dia 3 do 4, às 8 horas segue-se o ofício de trevas, às 11 horas haverá a missa, então, da vigília pascal, a missa de glória, será às 11 da manhã. No domingo de Páscoa, dia 4, haverá a missa tradicional, às 11 horas da manhã, cantada, e à tarde também haverá a véspera e a bênção do Santíssimo Sacramento. Então, para aqueles que desejarem participar, por exemplo, Padre, o seminário fica no campo, fica em Juquitiba, interior de São Paulo. Haverá hospedagem para quem vem de São Paulo, para quem vem do sul do país, para quem vem de Minas, seja lá de onde for, de qualquer outro estado, vamos conseguir hospedagem no seminário. Então, nós vamos receber algumas pessoas que vão ficar hospedadas no seminário, e também, anexo ao seminário, tem também um outro espaço que nós vamos estar alugando, uma outra pousada, somente para receber aqueles que vêm assistir aos ofícios da Semana Santa. Então, por exemplo, nós temos capacidade aqui para até 30 pessoas, receber até 30 pessoas. Então, mais ou menos 15 pessoas já estão confirmadas, ainda restam 15 lugares desocupados, digamos assim, vazios. Então, quem quiser preencher esses lugares. Então, por exemplo, a estadia, nós vamos começar a receber os peregrinos, os hóspedes para a Semana Santa, aqueles que vão ficar aqui, tanto na hospedaria, na pousada, como também no seminário, a partir da quinta-feira, na quinta-feira santa, dia 1º, pela manhã ou à tarde, podem começar a chegar e ficar até o domingo. Então, no domingo à noite, a gente já deve estar, o pessoal que vem já deve estar partindo. A estadia é de quinta-feira, domingo. Então, pode chegar na quinta-feira pela manhã, porque a missa, na Intena Domine, a missa da quinta-feira santa vai ser às 18 horas, lava-pês. E aí depois, quem quiser, aí já fica para sexta, sábado e domingo. Então, são quatro dias. Então, nós cobramos uma taxa para poder pagar o pessoal da hospedaria, da pousada, que não tem nada a ver com o seminário. Eles cederam para a gente na Semana Santa. Então, cobraram 100 reais por dia. Então, quem quiser ficar hospedado aqui no seminário, a partir da quinta-feira santa até o domingo de Páscoa, vai ser cobrado 100 reais por pessoa, por adulto. A criança não paga. Então, entra em contato conosco, vamos deixar o nosso telefone também, o WhatsApp e o e-mail do seminário. E aí, quem quiser vir e ficar hospedado e passar a Semana Santa com a gente, já sabe que é 100 reais da hospedagem, quem quiser dormir aqui. Há outros hotéis na cidade, padre, que podem nos receber? Sim. Há outros hotéis pousadas no centro de Juquitiba. Nós não estamos no centro, estamos no interior. Nós estamos a 7 quilômetros do centro de Juquitiba. Então, tem gente que acha ruim para estar indo para o hotel na cidade, depois voltar para os ofícios, para as missas. Haverá também conferências espirituais, palestras sobre o tema da Semana Santa, a paixão do Senhor. Então, quem quiser participar disso, em tese, teria que ficar próximo, ou teria que ter um carro para fazer esse translado, não? Então, 100 reais para a Semana Santa em Juquitiba. Quem tiver alguma dúvida sobre os dias, vamos botar tudo aí na descrição, é só entrar em contato conosco por e-mail ou pelo WhatsApp. Seguiremos também dando conferências, traduzindo artigos, publicando livros sobre o tema, que é importantíssimo na vida do cristão. No ano litúrgico, é um dos momentos mais esperados. Tem o Natal do Senhor e depois a Semana Santa. São momentos da vida de Nosso Senhor que nos unem cada vez mais, todos nós católicos. Então, quem quiser participar da Semana Santa tradicional, aqui no seminário conosco, é só entrar em contato e agendar e reservar. Padre, até quando eu posso dar essa resposta? Até a próxima sexta-feira, no final de semana, no próximo final de semana, nós já vamos fechar aqui com o pessoal da pousada, e já vamos dar um número certo, exato, de quem vai participar conosco. Então, tem essa semana para nos enviar uma resposta, se virão ou não. Porque aí a gente já fecha esse pacote aqui com os donos aqui da pousada, próximo ao seminário. Então, mais uma vez, é importante. Muitos ficam aí em casa, ou trancados, com medo dessas histórias, assistindo televisão, esses programas aí terríveis, que só falam de morte, de pandemia, ninguém reza mais, ninguém vai à Santa Misa, ninguém comunga, ninguém se confessa. Então, está aí a oportunidade disso. Claro, às vezes, alguns podem encontrar dificuldade, reduzir o número de voos, a frota de ônibus também, que vem de outros estados. Então, aí é bem complicado. Sem pecado concebida. Abençóis do Deus Todo-Poderoso, Pabro, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençóis do Deus Todo-Poderoso, Amém. 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 Amém.